O que é o Globo Notícia? O Globo Notícia está no ar. Já é noite na França e a violência tomou as ruas de Lyon, uma das maiores cidades do país. O dia foi tenso com protestos e preocupações com a segurança. Hoje à tarde, em Toulouse, no sudoeste da França, centenas de pessoas foram às ruas pedir paz, mas também criticar a atuação do governo desde o início da onda de violência. O ministro do interior, Nicolas Sarkozy, e o presidente Jacques Chirac foram os alvos do protesto. Neste momento, Sarkozy está percorrendo algumas ruas de Paris para fiscalizar o plano de segurança máxima, adotado na capital até amanhã, às 8 horas da manhã. O serviço de inteligência da França interceptou milhares de mensagens na internet sobre uma possível invasão das gangues da periferia aos pontos turísticos da cidade hoje à noite. João Pedro Pazlemi, de Paris, para o Globo Notícia. O secretário-geral da ONU fez hoje uma visita surpresa ao Iraque. Foi a primeira viagem de Kofi Annan ao país desde a invasão americana em março de 2003. Anan fez uma homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Melo, morto há dois anos num atentado contra a sede da ONU em Bagdá, e pediu paz entre os diferentes grupos religiosos e étnicos. Hoje, um carro-bomba matou cinco pessoas e feriu 20 no mercado, num bairro xiita da capital. O Ministério da Saúde da Tailândia confirmou que um menino de um ano contraiu o vírus da gripe aviária. Ele costumava brincar perto do galinheiro, no quintal de casa. O menino e a família estão em observação num hospital da capital Bangkok. A gripe aviária já matou 13 pessoas na Tailândia nos últimos dois anos. Mackenzie Martin, a adolescente americana que ficou desaparecida por quatro dias, volta hoje para os Estados Unidos. Vladimir Neto. Mackenzie Martin deixou este hotel onde passou a noite com a família agora há pouco. Às seis horas da tarde, horário de Brasília, ela embarca de volta para os Estados Unidos. Mais cedo, ela se recusou a dar entrevistas, mas posou para fotos. A mãe da jovem disse que está muito emocionada com tudo o que aconteceu e que a adolescente está perdoada. A família agradeceu ao garçom baiano Marcos Alves por ter ajudado Mackenzie em Salvador e disse que ele será bem recebido se for aos Estados Unidos. Vladimir Neto, de Brasília, para o Globo Notícia. Na BR-101, no estado do Rio, soldados do Exército trabalham na construção de uma ponte provisória no trecho que está interditado desde terça-feira. Lília Telles. A estrutura metálica que vai substituir a ponte que caiu neste ponto da BR-101 está sendo montada desde ontem por 100 soldados do Exército. A ponte metálica vai ser instalada e liberada para o trânsito até o começo da semana que vem, mas apenas para carros leves. Caminhões e ônibus vão passar por um desvio que está sendo construído aqui ao lado e que deve ficar pronto na próxima terça-feira, acabando com a interdição deste trecho que já dura cinco dias. Lília Telles, para o Globo Notícia. Pescadores de Santa Catarina levaram um susto hoje quando a traineira em que estavam virou em alto mar Fabiana do Nascimento. O acidente aconteceu a nove quilômetros daqui da Praia de Ganchos, em Governador Celso Ramos, município que fica a 40 quilômetros de Florianópolis. Logo no início da pesca, a embarcação virou. Os pescadores precisaram ficar agarrados ao casco até serem resgatados por outros três barcos de pesca. Um pescador que tem pressão alta passou mal e precisou ser levado ao hospital. Fabiana do Nascimento, para o Globo Notícias. Terminou no início da tarde, depois de oito horas, uma rebelião de presos em Maceió. Os detentos se revoltaram contra a revista íntima dos parentes. Armados com facas e barras de ferro, eles destruíram celas e incendiaram colchões. A revolta foi controlada depois que as comissões de direitos humanos da OAB e da Polícia Militar entraram no presídio para negociar com os presos. Foi condenado no Espírito Santo mais um acusado de envolvimento no assassinato do juiz Alexandre Castro Filho em 2003. Leandro Celestino, que forneceu a arma usada pelos matadores, pegou 15 anos de prisão. O juiz Antônio Leopoldo Teixeira, acusado de ser o mandante do crime, deve ir a julgamento no ano que vem. Alexandre Castro Filho investigava o crime organizado no Estado. O Globo Notícia volta amanhã depois de temperatura máxima e a goleada da Seleção Brasileira e os gols do Campeonato Brasileiro, você vê no Jornal Nacional hoje mais cedo, às 8h10, horário de Brasília. Até lá! Jornal Nacional hoje mais cedo, às 8h10, horário de Brasileira e os gols do Campeonato Brasileira e os gols do Campeonato Brasileira e os gols do Campeonato Brasileira. Jornal Nacional hoje mais cedo, às 8h10, horário de Brasileira e os gols do Campeonato Brasileira e os gols do Campeonato Brasileira e os gols do Campeonato Brasileira.